Uma jornada de luta importante que começou com uma grande adesão dos professores à greve nacional convocada para hoje, com mais de 90% dos estabelecimentos escolares encerrados, também com muitos professores e não só, muitos trabalhadores da Associação Pública aqui na rua. São muitos milhares, dezenas de milhares os manifestantes, professores também, alguns milhares que vieram aqui dizer que não há paciência para continuarmos a ter um governo com políticas que não dão resposta aos problemas das escolas, aos problemas dos docentes e aos problemas da educação, afinal de contas. Portanto, nós exigimos um orçamento que seja capaz de resolver problemas que se agastam há muitos anos, que sejam capazes de resolver os problemas de carreira, de desgaste, de envelhecimento ou de precariedade dos docentes, que sejam capazes de devolver às escolas a gestão democrática e também de travar o erro enorme que está a ser cometido através do processo de municipalização. Esta é apenas, digamos, mais uma forma que as pessoas tiveram de expressar a sua indignação e a sua disponibilidade para a luta. No dia 12 de fevereiro, no grande plenário nacional que vamos ter aqui em Lisboa, vamos com certeza fazer o ponto de situação e vamos definir a estratégia de luta para o restante ano letivo, porque, na verdade, não é possível continuarmos a ter uma escola em que os profissionais se dedicam, se esforçam e se empenham tanto no trabalho e depois não sejam respeitados os seus direitos e não tenham condições de trabalho para poderem ainda fazer mais e melhor. E, portanto, acho que é uma excelente resposta hoje também dos professores àquilo que tem sido a prática deste governo e do Ministério da Educação na área que tutela.